Isso é muito importante, é muito importante vocês ter essa consciência. Nenhum de vocês está aqui de graça. Nenhum de vocês está aqui por um acaso. Estou dizendo que aqui é melhor que nenhum lugar. Estou só dizendo que não é por um acaso, porque já estava apaixando na rua, porque isso pula aquilo. Se vocês estão aqui, tem que ter um pouquinho. E se vocês estão aqui e assam isso importante, tem que ter um merecimento. Então, saiba que não importa aonde você esteja, tudo o que você estiver vivendo é sempre o resultado de uma caminhada. Ninguém cega a lugar nenhum de graça. Ninguém é levado a lugar algum. Você sempre cega a algum lugar como o resultado da sua caminhada. Valorize a sua caminhada, seja ela com o fundo. Veja que esteja onde você estiver, você já mereceu e está ali. E pare de xacujá. E xoxê xabe até o C, xine até o B. Azul de dentro do B. Isso são coisas importantes. Diz, moxê te coxê. Que infelizmente, as suas verdades, as verdades humanas, não... Não... Não guiam. Elas guiam para âmbitos muito altos. Ah, quem teve o enestimento é o Simo Xavier, é o Moiman Dulce. Eu... Qual é o problema? Você é você. Você já é o resultado da sua caminhada. E ele é da Dez. Valorize o que você andou. Não queira se comparar com quem andou mais, porque você não vai. Você não for, né? Xabi, xie naltexam. Não para os outros, para você mesmo. Eu já mandei muita gente de ficar na frente do espelho e de gente, eu te amo. Eu te amo, para xime. Porque vocês falam, vão te dar amor, mas ninguém te ama. Que quer ser, não sei o que, para te amar. Mas você não está te amando, está amando aquilo. Então, este é um aspecto importante que eu não poderia deixar de pachá. E como eu disse, de nós estar com isso abrindo para a conversa de amanhã. Como eu disse, se vocês estão aqui, não é por acaso. E aí, aí, aliás, está ouvindo Giseta? Vamos começar a nossa conversa de hoje, feçando como se fala, este trabalho nosso, este ponto nosso. Estão ouvindo aí a Thais? Então está certo, é melhor do que este negócio aqui que eu disse o que é isto. Você acha que você vai se livrar de mim? Então faça. Já vai ele enfiar outra coisa na minha boca, olha. Só um minutinho assim. O que é isso aqui? Já veio da minha chalda, viu? Vai, pai, viu? Acho que vai colocar aí o chunês aí a comer chão. Tudo na vida é uma polva, não. 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 Tudo na vida é uma polva, não. Troca, troca, troca. Ah, toca, achei que fosse polva. Não, tudo na vida não é uma polva. Não existe vida. Não existe vida. Só existe polva. Tudo na própria uma vida. Tudo na própria uma vida. Tudo que você chama de vida é polva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fios A CIDADE NO BRASIL 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 A VIVER DE UMA FORMA DIFERENTE